Olá, meu nome é Auxiliadora e eu estou aqui hoje para te ajudar ainda mais nas suas vendas através das mídias sociais. Hoje nós vamos falar de gatilhos mentais. Mas Auxiliadora, o que significa gatilhos mentais? São estímulos que o ser humano recebe, que o cérebro humano recebe para tomada de decisões. Ou seja, é de fundamental importância que você entenda que os gatilhos mentais vão te ajudar a vender mais. Mas você deve usá-los de forma honesta, porque a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então você pode usá-los sim, mas de forma honesta. Vou falar principalmente dentro das mídias sociais relacionadas ao WhatsApp, Facebook, Instagram, a forma que você vai utilizar. Hoje falaremos de gatilho da exclusividade. Como que funciona esse gatilho, Auxiliadora? Olha só, por exemplo, quando você entra em contato com uma pessoa ou com o seu cliente, às vezes naquela ânsia de enviar uma promoção, você faz uma mensagem pronta e envia para todo mundo, tudo ao mesmo tempo. Isso traz resultados? Não! Essa é uma forma negativa do seu negócio. Essa é uma forma em que você envia para todo mundo e no final ninguém te responde. Porque você não usou aquele gatilho da exclusividade, que é você chamar a pessoa pelo nome. É você ter um contato ali mais próximo com a pessoa. Às vezes é melhor você criar um diálogo ali com 10 pessoas, chamando pelo nome, do que enviar para mil pessoas e você vai se queimar e não vai ter nenhum resultado. Então o gatilho da exclusividade, tratando a pessoa pelo nome, falando com ela, sabendo suas dores, quais são as suas dificuldades, isso fará diferença no seu negócio. Então dentro das mídias sociais, sempre que você for pensar em falar com qualquer cliente, com qualquer pessoa, você começa com um diálogo e chamando-a pelo nome. Olha, eu espero que você tenha gostado dessa dica sobre esse gatilho mental e continue aqui que nós teremos próximos episódios falando sobre os gatilhos mentais. Música